Neste corpo sexy, tentação Neste rosto lindo de mulher O teu olhar me mata de paixão Beijar a tua boca, quem não quer? Teu andar passeio me fascina Teu olhar bordeiro me mata de amor A pele morena me alucina A vozinha meiga de uma menina Só machuca o meu coração sofredor Eu padeço demais nesta vida Por gostar tanto desta mulher Mas as minhas pretensões são perdidas Pois eu sei que ela não me quer Ela é a mais linda do mundo Todos querem ganhar teu amor Sou apenas um vagabundo Que te ama e te dá valor Oh, meus amigos Estou chorando demais Neste corpo sexy, tentação Neste rosto lindo de mulher O teu olhar me mata de paixão Beijar a tua boca, quem não quer? Teu andar passeio me fascina Teu olhar bordeiro me mata de amor A pele morena me alucina A vozinha meia de uma menina Só machuca o meu coração sofredor Eu padeço demais nesta vida Eu padeço demais nesta vida Por gostar tanto desta mulher Mas as minhas pretensões são perdidas Pois eu sei que ela não me quer Ela é a mais linda do mundo Todos querem ganhar teu amor Sou apenas um vagabundo Que te ama e te dá valor